E aí galera, tudo beleza? Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que compraram seus produtos fora do país e que ficam ali parados sem se movimentar quando essas pessoas acompanham o status de rastreamento com o código de rastreamento do produto. E normalmente o status do produto fica ali liberado sem tributação só que nunca chega no seu endereço, fica um tempão ali parado. Então finalmente temos a solução aqui. Ó, essa é uma super dica, então não deixe de dar o like porque isso fortalece o canal e me ajuda pra caramba, não esquece não. Vai logo, clica aí no gostei na moral, pessoal. Porque eu tenho passado por muitos problemas, eu já passei por isso. Teve uma vez que eu recebi um produto que foi liberado sem tributação e que ficou quase 120 dias sem ser entregue, cara. Já passou 125 dias, 120 dias. E eu não sabia dessa questão, não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer. E daí eu recebi algumas dicas de vocês mesmos, os seguidores aqui, os telespectadores do canal que eu poderia fazer uma reclamação nos correios. E não é que deu certo? Mano, depois que eu fiz uma reclamação, teve um produto, teve inclusive dois produtos que não foram tributados e que ficaram um símbolo vermelho que eu fiquei achando que o produto foi perdido ou foi extraviado de tanto tempo que ele ficou lá parado sem se movimentar. Mas aí eu fiz a reclamação de todos os produtos que eu, que tinha passado de 60 dias e que não tinha nenhuma, não mudava o status. Fiz a reclamação desses produtos. Cara, na semana seguinte todos os produtos chegaram. Pois é. Tem muitos vídeos também de pessoas que fizeram, que falaram sobre esse assunto que realmente funciona. O que você tem que fazer, pessoal, é abrir uma reclamação nos correios. Eu estou aqui com o meu Me Pede 2 para a gente fazer o procedimento como é acessar o site dos correios. Na verdade, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Mas antes de mais nada, deixa eu enfatizar mais um pouquinho do assunto. Como aumenta a intensidade de compras fora do país, também aumenta essa questão aí das reclamações. E devido a tantas reclamações que foram feitas, eu tenho percebido que os produtos não taxados estão chegando mais rápido. Exemplo disso, prova disso, esses dois produtos aqui foram nisso de ouvidos que não foram taxados e chegaram com 30 dias. Pois é, mano. Eu ainda estou com o rastramento dele aqui no aplicativo, vou mostrar para vocês. Só para vocês verem que eu não estou mentindo, o produto chegou em 30 dias. Olha só, o produto iPhone de ouvido aqui, que já foi entregue. Ele foi entregue em exatos 30 dias, pessoal. Olha só. Na verdade, 31 dias. E teve outros produtos também. Então, o que você tem que fazer é abrir uma reclamação no site dos Correios. Vejam a seguir como é simples e rápido eu abri uma reclamação no site dos Correios. Então, está aqui o site dos Correios. O bem-vindo fale conosco. O link está na descrição do vídeo. O link direto para você já bater nessa tela aqui. Então, o que você tem que selecionar aqui? Selecionar reclamação. Depois vai abrir uma outra aba aqui, atendimento. Selecione objeto postado no exterior com destino para o Brasil. Declaro que li tudo certinho. É tudo muito simples. Aqui você vai digitar o código de rastreamento. Pronto. Digitei o código que deu um zoom aqui para você enxergar melhor. Bom, você preste todos os campos. A data da postagem vai aparecer automaticamente porque você digitou o código. O tipo de serviço aqui. Você vai selecionar a carta registrada internacional que normalmente é aquele frete grátis. E o motivo da reclamação. O destinatário não recebeu a correspondência. E aqui você vai colocar com todas as letras sua reclamação, sua indignação. Na verdade, você não precisa reescrever muita coisa. Diga apenas que já tem não sei quantos dias e que o produto não chegou em seu endereço e que não é movimentado. Bom, preenche todos os campos. Escreva sua mensagenzinha ali de poucas palavras. Você vai pular para o próximo campo para digitar aquelas letras para confirmar e enviar. Enviando, vai chegar uma mensagem dizendo vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que a mensagem foi enviada com sucesso e que nos próximos dias os correios vão entrar em contato com vocês. No meu caso, eles entraram em contato comigo através do meu e-mail que eu digitei em um desses campos. Depois que eles entrarem em contato com vocês é que você vai ver o produto começar a sair do lugar. Porque antes de entrar em contato com você ele tem que vasculhar ver onde é que o seu produto está ver por que o produto ainda não saiu para entrega tudo isso. Então, a partir daí é que vocês vão ver que eles vão se mover e se virarem para entregar seu produto. E vocês vão ver o resultado. Ó, passou de 60 dias podem reclamar. Quando é produto não taxado passou de 50, 60 dias vocês já podem abrir uma reclamação porque é o prazo, né? 50, 60 dias. Não deixem chegar até 80, 90, 100 dias como eu fiz porque é a primeira vez, né? Foi a primeira vez então você sempre tem que tomar na cara para aprender. Então, quando eu já aprendi na próxima vez que isso acontecer eu já vou logo direto eu abro uma reclamação e eu não fico perdendo tempo. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo dá um like favorito aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.